Essa live, ao participar dessa live promovida por empresários, o governador João Doria fez uma previsão certeira e um prognóstico incerto. Numa sucessão que é polarizada entre o Lula e o Bolsonaro, a chance de que a campanha seja suja é enorme. Lama não falta. Numa terceira via, em que a soma dos egos dos candidatos ultrapassa a quantidade de votos e a própria dimensão do universo, é muito improvável que surja uma candidatura única nesse bololô em que estão metidos o Dória, o Sérgio Moro, a Simone Tebit, o Alessandro Vieira e o Rodrigo Pacheco. De resto, o Dória trabalha com um prazo que não combina com a ansiedade dos seus próprios correligionários. O governador disse que é preciso esperar até julho para definir uma eventual candidatura única. Um pedaço da bancada federal do PSDB trabalha com outro calendário. Há deputados tucanos que estão se equipando para trocar de partido entre 3 de março e 1º de abril, o dia da mentira, veja você. Nesse intervalo, abre-se uma brecha legal para que a infidelidade seja consentida. Os parlamentares podem pular de cerca, pular a cerca, de um partido para o outro, sem o risco de perder o mandato. Pior do que a pulada de cerca é a infidelidade de quem permanece no ninho. Permanece, mas coloca um pé fora dele. É o caso de gente como o próprio presidente Fernando Henrique, que flerta com o voto em Lula, já se reuniu com Lula, já declarou que, no eventual segundo turno, entre o Bolsonaro e o Lula, que ele considera mais provável, ele vota no Lula, não vai cometer o que ele chamou de erro que cometeu em 2018, quando se absteve de votar em Fernando Haddad. Não votou em Bolsonaro, mas também não votou em Haddad. Senadores respeitáveis, como o Tasso Gereissati e José Aníbal, estão acenando para Simone Tebet, que está na pesquisa abaixo do Dória. Ao prevalecer sobre o Eduardo Leite e sobre o Arthur Vigílio, também, na disputa interna travada no PSDB, o Dória levou as prévias, mas ele não levou o partido dele. Então, o drama do governador hoje é esse, é o de conquistar o seu próprio partido e, numa escala maior, conquistar o eleitorado de São Paulo, que é a sua cozinha. Todo governador de São Paulo é um forte candidato à presidência da República, mas não será um candidato forte o governador de São Paulo que não tiver uma boa aprovação no seu estado. E, hoje, o governador Dória tem uma aprovação muito baixa no estado de São Paulo. Então, o governador diz, a certa altura, não vote no partido, vote no candidato. Assim é o comportamento do eleitorado brasileiro. Já é assim. O eleitorado brasileiro tende a votar mais no candidato do que no partido. O Dória não tem o partido e, por hora, também não tem o eleitorado. Então, o drama do governador é grande. Aliás, isso tem tirado o sono dele, viu, Josias? Andei conversando com algumas fontes no Palácio dos Bandeirantes. E isso tem, realmente, tirado o sono do governador. Essas cutucadas internas dos tucanos, essas bicadas, vamos colocar aqui, dos tucanos, têm deixado o governador numa situação bem difícil. E todos tentando entender o porquê a rejeição tão grande a ele, que quer usar aí o slogan do homem da vacina, o homem que trouxe a vacina para o Brasil, que tem vacina para tudo. Então, vamos lá.